Oi cheirosas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo e hoje eu vou ensinar a fazer esses penteadinhos estilo Tumblr. Tchau. Bom meus amores, vocês pediram muito esse tipo de penteado, eu postei uma fotinho lá no meu Instagram e vocês enlouqueceram, vocês falaram que queriam saber como fazia e eu tô amando usar penteadinhos assim, de dois coquinhos, de um só e por isso eu vim ensinar pra vocês como é que eu faço. Então se você quer aprender, vem comigo. Bom amores, então vamos lá, pra fazer o penteado vocês vão precisar de um pente, de xixinhas de cabelo, de preferência essas menorzinhas ou aqueles elastiquinhos, tá? E grampos, grampinhos pra prender. É muito fácil de fazer, não tem dificuldade nenhuma, tá? Mas vocês pediram muito, então eu vou ensinar pra vocês como é que eu faço. Bom, com o cabelo solto, ó, deixo só a franja, eu vou dividir mais ou menos no meio, né? Mais pra menos do que pra mais, porque não sou muito boa nisso. Tá, ó, a franja eu deixo pra frente. Daí, com o cabelo dividido, o que que eu vou fazer? Nessa parte aqui, ó, eu vou pegar um pouco mais acima da orelha, tá vendo? Acho que tipo um dedo, dois dedos no máximo acima da orelha. Eu vou passar a mão aqui assim. Só que eu não vou pegar tudo isso de cabelo. Aí aqui, ó, eu... Aqui atrás eu vou pegar aqui, tá vendo? Não sei se dá pra ver. Ó, mais ou menos isso aqui de cabelo. Tá vendo? Vou fazer mais ou menos isso. Bem aqui, antes dessa descidinha da cabeça aqui. Quando termina aqui a parte de cima, você passa o dedo. E aqui assim. Se você tem muito cabelo, você pode diminuir aqui, tá? Se você tem bastante cabelo. Seu cabelo é cheio. Meu cabelo é ralinho, então eu costumo pegar mais. Daí, com o pente, ó, eu vou colocar ele pra trás. Estão vendo? Acho que aqui tá muito. Vou diminuir um pouquinho. Isso, tá bom agora. Ficou quase na metade, tá vendo? Porque eu achei que ficou muito. Então, ó, vou colocar ele pra trás. Daí, eu vou pegar uma xuxinha e vou amarrar bem aqui em cima, ó. Bem aqui em cima. Amarro. Ó. Pronto. Vai ficar assim, tá vendo? Bem aqui no topo. Gente, é muito simples esse penteado, tá? Eu tô gostando muito de usar, principalmente com a franjinha. Aí eu vou deixar só essa parte aqui e a outra parte eu vou jogar pro outro lado. Pra ficar mais fácil de vocês verem. Parece uma maria chiquinha. Tá. Eita, comendo cabelo. Daí eu vou fazer assim, ó, com o pente, com o cabelo pra cima pra dar uma desfiada, tá vendo? Porque eu não tenho muito cabelo, então não dá volume. Ó, só isso aqui, um pouquinho só. Daí eu vou enrolar, ó, dá uma enrolada no cabelo assim. Depois você vai enrolar em volta da xuxinha, ó. Assim, tá vendo? Sem apertar, tá? Só passando o cabelo em volta dele mesmo. Até o finzinho. Quando chegar no final... Quando chegar no final, você vai pegar um grampo e vai prender a ponta. Você prende a pontinha. Tá vendo, ó? Já ficou o coquezinho. Muito fácil. Depois você pega mais grampinho e vai firmando esse coquezinho. Pra ter certeza que ele não vai soltar, ó. Aí você sentiu que ele tá firme? Você vai abrindo ele, tá vendo? Puxando. Pode ser pra cima, pro lado. Não tem problema se ele ficar desfiadinho. Essa é a intenção, entendeu? Ficar bem despojado. Se você tá sentindo alguma parte que ele vai soltar, que o coque vai desfazer, você vem com o grampo. Ó, o meu parece que aqui ele não tá muito preso. E coloca pra firmar, entendeu? Mas coloca o grampo escondidinho. E, gente, ó. Coquinho feito. Tá vendo como é simples? Aí você vai só abrindo ele, arrumando ele do jeito que você quer. Agora vamos fazer o outro lado? E aí, gente, ó. E aí, gente, ó. Agora arruma a franjinha. Prontinho, coquezinho, os tumblr feito. Fica super bonitinho. Eu acho muito fofo esse penteado. E fica lindo pra quem tem franjinha, pra quem não tem também. Então foi isso, meus amores. Se vocês gostaram, não esqueça de... Deixa o seu like aqui embaixo, tá bom? Pra eu saber que vocês gostaram muito desse vídeo. Não esqueça também de comentar aqui embaixo se vocês gostaram. Se vocês gostam de vídeos de penteados. Se vocês quiserem, eu posso trazer mais, tá bom? É só vocês deixarem aqui embaixo o que vocês querem que eu faça, que eu faço pra vocês. Não esqueça também de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. Eu não tô acreditando que você não é inscrito. Mas, por via das dúvidas, se inscreve aqui no canal, tá bom? Pra você receber vídeos como este em primeira mão. Tem sempre um vídeo novo e super divertido esperando por vocês aqui. Não esquece de me acompanhar em todas as redes sociais. Lá a gente fica mais pertinho. E eu sempre respondo vocês em tempo real. Não esqueça que nós estamos em VEDA. E todos os dias tem um vídeo novo aqui no canal. Então é isso, meus amores. Super beijo. Fiquem com Deus. Até amanhã. E tchau! Tchau!